Música Desde a Roma Antiga, há relatos da existência de pessoas que auxiliavam juízes e legisladores na execução de atos e sentenças processuais, o que confirma a tese de que a profissão de oficial de justiça é bastante antiga. No meio jurídico, é comum dizer, ainda hoje, que o oficial de justiça é a longa-manos do juiz, ou seja, é a extensão da mão do magistrado, pois ele é quem executa as determinações do mandado. O oficial de justiça vai trabalhar num ambiente em que é diferente desse ambiente nosso aqui, de ar-condicionado, gabinete, com todo esse aparato aqui, prédio e tudo mais. Ele vai lá exatamente onde, na residência do executado, ele vai lá na empresa do executado, que já está, por vezes, passando por alguma dificuldade e aí ainda encontra à sua frente o oficial de justiça. Na justiça do trabalho da décima região, são ao todo 77 oficiais de justiça. Eles fazem a cobertura de quase 285 mil quilômetros quadrados, divididos entre o Distrito Federal e o Tocantins. Só este ano, aqui no Distrito Federal, foram recebidos mais de 20 mil mandados judiciais. Os oficiais de justiça chegam a cumprir, em média, 70 mandados por mês, em Brasília, nas regiões administrativas e áreas rurais. Nós temos um mapa aqui, que mostra que sem esse mapa aqui, é quase que impossível você cumprir um mandado aqui nos núcleos rurais. Disposição e coragem são pré-requisitos para quem quer seguir a carreira de oficial de justiça. Além de longas distâncias, eles nem sempre sabem o que vão encontrar e se vão encontrar. Sou oficial de justiça do trabalho? Eu tenho que achar uma chacra aqui? Será que o senhor conhece? No Tocantins, a realidade dos oficiais também tem peculiaridades. Todos os dias chegam mandados a serem cumpridos, inclusive os urgentes. Aqui no Foro de Palmas, são recebidos, em média, 6 mil mandados judiciais por ano. Eles são distribuídos entre os cinco oficiais de justiça, que cobrem uma jurisdição de 35 municípios. Os oficiais chegam a percorrer cerca de mil quilômetros por viagem para cumprir os mandados. A chegada, organização e distribuição dos mandados judiciais acontecem a todo momento. É por isso que todos os dias os oficiais de justiça enfrentam caminhos diferenciados. No trabalho deles, o que não existe é a rotina. E à medida que os mandados vão chegando, a gente vai distribuindo para os oficiais responsáveis por aquela rota. E a gente então vai até esses locais. A estrada de terra é velha conhecida dos oficiais. Regionalismos tomam conta do vocabulário que descreve o percurso. Tem mata-burro, tem costela de vaca e até pinguela. Depois de tudo isso, os oficiais ainda enfrentam a falta de sinalização das estradas da zona rural. Na cidade, além das visitas tradicionais em locais conhecidos como lojas e empresas, eles também visitam lugares arriscados. Até nossa equipe de reportagem que acompanhava o trabalho dos oficiais de justiça foi impedida de entrar nesta penitenciária, por exemplo. Horário para o almoço? Nem pensar. Com uma rotina tão diferente, não existe hora certa para comer. Se sobrar um horário, aí você vai almoçar, né? Seja duas, três, quatro, como alguma coisa, né? Quando você achar, às vezes não acha alguma coisa boa, mas é aquilo ali, é um salgado, né? Uma comida caseira, uma casinha bem simpória, que você acha um restaurante simpório. Seja sob a temperatura amena do ar-condicionado no foro trabalhista de Palmas, ou sob os 36 graus na estrada, os oficiais de justiça não desanimam na hora do trabalho. O melhor de tudo, a falta de rotina. Definitivamente, não há tédio nesta profissão. Seja sob a temperatura amena do ar-condicionado no foro trabalhista de Palmas,